Olá meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui atendendo um pedido, mas praticamente assim uma multidão me pediu pra gravar esse vídeo Eu estou aqui correndo, me arrumei, acabei de me arrumar pra sair, tô correndo Mas separei os produtos pra poder gravar pra vocês as minhas indicações de Black Friday Ou seja, os produtos que eu te indico que você fique de olho na Black Friday e compre se tiver com um bom desconto Vou deixar aqui embaixo pra vocês os links pra facilitar Então o que você vai fazer? Você vai lá clicar, cria uma pastinha no teu navegador E já vai colocando ele como favorito, sabe? Deixa tudo guardado Chegando no dia da Black Friday, você acessa essa pastinha de favorito Vai clicando, vê o que tá com preço bom e vai colocando na sacola, combinado? Então não esquece que vai estar aqui embaixo pra vocês tudo direitinho na descrição, tá? Vamos começar Estou com a mesma roupa, vocês vão me ver aqui andando com essa mesma roupa do que daquele vídeo Que eu gravei ensinando a fazer essa calça de cintura alta Mas não é o mesmo dia, tá? Meu cabelo tá até mais amarelo hoje, eu acho Mas eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui embaixo da cintura alta também Porque eu sou desse tipo, quando eu tô com muita pressa, eu visto uma roupa que eu já vesti Pra não precisar ficar pensando no que que eu vou vestir Vamos lá Eu vou ir pegando ali Eu separei mais ou menos por marca, tá? Vou tentar ir falando com vocês por marca Eu vou começar com a Vela Vou começar com essa linha laranja da Vela Que é a Invigo Nutri Henrich Que é uma linha para nutrição capilar É uma máscara e um shampoo para nutrição Tanto a máscara quanto o shampoo são maravilhosos Então eu vou te recomendar demais essa linha Na verdade, todas as linhas aqui eu vou te falar que vou recomendar demais Porque eu só peguei o que realmente vale a pena Que são produtos caros, mas que são ótimos Então se você achar por um bom preço, compre porque vale a pena Então essa linha aqui é para cabelos secos e ressecados, tá? É uma linha mais forte Essa linha aqui também da Vela é a Color Brilliance Também é dessa nova linha Invigo Dessa nova gama da Vela que é a Invigo Essa linha é fantástica Ela é para hidratação, tá? O shampoo dela também é maravilhoso Só que eu não achei ali no meio da minha bagunça A gente tem muito produto ali Maravilhosa, hidratação Muito, muito boa E cheirosíssimas, tá? As máscaras da Vela são cheirosíssimas É... vou falar da Fusion Essa daqui também te indico shampoo e máscara Porque também o shampoo dela também é de outro mundo de bom A máscara, ela faz uma combinação de hidratação com reconstrução Então se você falar para mim assim Bia, tô com o cabelo ressecado, cabelo danificado Só posso comprar uma Vai na Fusion Essa daqui, ela junta os dois tratamentos Maravilhosa Indico shampoo e máscara Vamos agora de Redken Não podia deixar de falar de Redken Vou te indicar Extreme da Redken Que é para reconstrução É aquela poderosa Que eu fiz vídeo para vocês recentemente Me derreti de amores Usei ela assim que... Na época de lançamento dela Uns 10 anos atrás Nunca tiraram ela de linha Porque ela é ótima Já usei em salão Já usei... usei meu tubo todo Tô usando essa daqui que eu comprei de novo Maravilhosa Gente, aquela reconstrução forte Poderosa Para cabelo muito danificado, tá? Ainda de Redken Alsoft Que faz hidratação e nutrição Ela... eu sinto ela mais hidratante Tem gente que sente mais nutritiva Eu acho ela mais hidratante Mas enfim, faz os dois tratamentos Poderosíssima Indico para secos e ressecados Maravilhosa O shampoo também é muito bom, tá? Mas assim, o que eu indico de coração mais Mesmo é a máscara Ainda em Redken Freeze Miss Essa linha vocês sabem que eu não gosto da máscara Mas eu amo o Livin Ele eu acho que mudou de embalagem Mas pelo que eu sei não mudou a fórmula Então vou deixar para vocês também aqui embaixo Esse Livin é meu Livin de toda hora Indico demais se você tem cabelo rebelde Volumoso e ressecado Que é o meu tipo de cabelo Comendo demais, tá? Cabelos secos e ressecados somente Penetrate, não podia faltar Vou te indicar o quê? A linha toda Todos maravilhosos Todos necessários na minha vida Eu não consigo ficar sem Essa daqui já deve ser Sei lá, quantos tubos que eu já usei dessa máscara É meu amor da vida É essa máscara da Penetrate Se eu só pudesse ter um produto na vida toda Eu acho que eu só teria essa máscara da Penetrate Vou te recomendar também fortemente O shampoo maravilhoso Muito bom Também reconstrutor E o condicionador Vocês sabem que eu não sou muito de recomendar condicionador Mas o cabelo mais perfeito que eu já tive na vida Foi usando esses três produtos juntos Lava com a máscara Aplica o condicionador Lava com o shampoo Aplica a máscara Finaliza com o condicionador Cabelo mais perfeito que eu já tive na vida Recomendo demais Joico só tem um Mas não pode faltar Vou te recomendar o Reconstrutor Tá? É o Reconstrutor Não é o hidratante Que é da linha Kipek Vou deixar o link aqui embaixo Pra você não se confundir Eu não gosto muito da máscara hidratante da Joico Eu só gosto da Reconstrutora Isso porque ela faz uma reconstrução Assim das mais poderosas possíveis Então se você tá com o cabelo muito danificado Elástico Poroso E se você vê essa máscara com preço bom Se joga nela Essa daqui eu acabei de ver Que ela é a de hidratação Eu sempre confundo A de reconstrução é um pouquinho menor o frasco Mas enfim Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Pra você não se confundir Ela já ganhou várias vezes Como melhor reconstrução do mundo Ela não é a que deixa o cabelo mais bonito Tô sendo muito sincera com você Mas se você tá com o cabelo assim na UTI É um dos melhores produtos que você pode comprar L'Oreal Vou te recomendar essa máscara Que de vez em quando ela tá em promoção Mas se ela tiver também com preço muito bom na Black Friday Perde tempo não Se joga Não sei nem se ela saiu de linha Mas tomara que não Porque ela é muito boa Extremamente nutritiva Uma das melhores máscaras da L'Oreal Que eu já testei E é uma das mais antigas Maravilhosa pra nutrição Indico pra secos e ressecados E não posso deixar de falar também De Absolute Repair Porque é uma máscara coringa Ela faz hidratação Ela faz um pouco de nutrição Ela faz um pouco de reconstrução Absolute Repair Eu acho que o nome dela Define Ela é uma máscara que todo mundo gosta Então se ela tiver com preço bom Se joga nela Porque ela vem com 500 gramas É um potão que dura muito E eu sempre recomendo essa máscara Porque ela vale a pena Ela é aquele básico que não sai de moda Sabe? Ainda de L'Oreal Se você é loira Vou te recomendar o Silver Shampoo Silver da L'Oreal Melhor shampoo matizador da vida Na minha opinião É meu favorito Meu preferido Tô até precisando usar Meu cabelo tá amarelo mesmo Então estou precisando usar esse shampoo Mas te recomendo Não acho que resseca Sempre faço uma hidratação depois Mas enfim Maravilhoso E uma das vantagens dele É que você pode deixar de mais Se você quiser mais acinzentado E pode deixar de menos Se você só quiser quebrar o amarelo Que é o que eu gosto mais de fazer Vamos lá Vou te indicar agora Um produto Coringa Que você vai usar com todos os produtos Que você tem em casa Isso aqui não pode faltar Se você tem um cabelo muito danificado Que é o acidificante Eu sempre recomendo esse aqui da Capró Por quê? Porque ele tem um preço ótimo E ele vem muito E rende bastante Então é um produto que tem um custo-benefício excelente E vale a pena você comprar Porque ele sela as cutículas do cabelo E ele ajuda a manter o tratamento Que você faz dentro do cabelo Se você não sabe como usar acidificante Procura lá no blog Eu vouderrosa.com Que é o meu blog Escreve acidificante lá na busca Que vai te explicar direitinho Isso aqui é um produto salva-vidas pra cabelo Ele não funciona sozinho Você tem que usar junto com o tratamento Mas assim É um produto que complementa demais E faz a diferença no resultado final Vou falar agora de Shoskopf Shoskopf eu só trouxe duas Eu gosto de muitos produtos Mas eu só trouxe duas Eu vou te recomendar com força A Repair Skull Que agora tá na versão peptide Essa minha aqui é a tradicional Ou seja, seria pra cabelos de normais a finos O meu cabelo tem uma textura normal Que seria média E tem também a para cabelos grossos Que eu ainda preciso testar Que não sei Minha intuição diz que ela deve ser melhor ainda Do que essa daqui Mas ainda não testei Essa daqui sou apaixonada Ela é nutritiva e reconstrutora Ela faz um tratamento equilibrado Mas ela é reconstrutora Indico para cabelos danificados E também que estejam secos Máscara maravilhosa da Shoskopf E da mesma linha Eu vou te recomendar Esse serumzinho Que é pra passar nas pontas Esse daqui é o único reparador de pontas Que eu já usei até hoje Que realmente funciona Ele não maqueia só as pontas do cabelo Ele realmente trata É um dos melhores reparadores Melhores não Ele é o melhor reparador de pontas Que eu já testei Quase acabando Cheguei aqui em Kerastase Depois de Kerastase Eu vou só falar dos finalizadores Então Kerastase Eu vou te recomendar Três máscaras Se você tiver com cabelo na UTI Mas gente É na UTI mesmo Cabelo muito danificado Você fez uma descoloração O cabelo ficou elástico Ficou poroso Muito danificado Vou te recomendar A Terapiste Por que eu tô falando assim? Porque se teu cabelo não tiver muito danificado Você não vai gostar dela Tá? Você vai jogar seu dinheiro fora Mas se teu cabelo tiver muito ressecado Poroso Muito danificado Ou até elástico Você vai amar Essa máscara Vale a pena demais E ela é maravilhosa Outra máscara Ah Bia Eu não tenho certeza Se meu cabelo tá tão danificado Assim Tô com medo Então vai na Resistance A Resistance Ela também faz uma reconstrução Só que ela faz uma reconstrução Mais suave Mais equilibrada Um misto de hidratação Com reconstrução Eu sou completamente apaixonada Por essa máscara Se eu só pudesse ter uma Com certeza seria essa daqui E pra finalizar Não tô te mostrando Como é que ela é por dentro Mas todo mundo conhece As embalagenzinhas de Kerastase São todas assim Pra finalizar Bia, eu preciso de uma nutrição Da Kerastase Vale a pena? Vale a pena demais Vou te recomendar A Masc Intense Que ela tem Para cabelos finos E para cabelos grossos Eu tenho as duas Não me peça pra escolher Porque tem época Que o meu cabelo gosta mais de uma Tem época Que o meu cabelo gosta mais de outra O que que quer dizer? A para cabelos grossos Ela é mais pesada Mais potente na nutrição E a para cabelos finos Ela é um pouco mais leve Talvez ela fique um pouquinho Mais pra casa da hidratação Talvez Ela é só um pouco mais leve Eu amo as duas Meu cabelo fica ótimo Às vezes meu cabelo prefere uma Às vezes meu cabelo prefere outra Eu gosto das duas Aliás, eu acho a para cabelos grossos Um pouquinho mais reconstrutora também Porque toda máscara, gente Ela sempre vai ter um pouquinho dos três Só que ela se sobressai em um Então elas são nutritivas Mas elas têm também Uma pegada de reconstrução Vamos finalizar com os livins? Vou te recomendar uns aqui, ó Que são assim Indispensáveis pra mim Eu sou totalmente Viciada Esse daqui É meu finalizador da vida Tá? Aquele que eu não fico sem Tem um menorzinho na bolsa Carrego pra todo lado Que é o Lux Oil da Vela Porque no dia a dia Eu gosto desse livim bem leve Sabe? Que só dá aquela É... Aquela leveza no cabelo Não deixa grudento Ele só dá um acabamento Sabe aquele Cheirinho final E uma ajeitadinha nas pontas É ele Maravilhoso Bia, meu cabelo tá ressecadão Não preciso Posso ficar essa coisa leve, não Preciso de uma coisa mais poderosa Que gruda ali minhas pontas Gruda no bom sentido, né? Que cola ali minhas pontas ressecadas Pra não ficar com aquilo igual uma vassoura Aí eu vou te recomendar esse poderoso aqui, ó Que é o Dark Oil da Sebastian Ele é um óleo mais forte Então eu vou te recomendar Se você tiver com as pontas muito ressecadas, tá? Se você não tiver um cabelo muito fino Se tiver cabelo fino Vai nesse daqui Esse daqui é pra cabelos mais grossos E mais ressecados Maravilhoso também, tá? Aí um que não é reparador de pontas Mas principalmente nessa época agora do ano verão Eu te recomendo muito Que ele é um BB Cream Capilar Que é o Unique One da Revlon Ele tem 10 benefícios em um Então pra viagem é maravilhoso Porque ele tem proteção solar Pra você usar na praia e na piscina Ele tem proteção térmica Pra você fazer escova e chapinha Ele pode usar só no cabelo Sem finalizar Sem fazer nada E ele é uma hidratação Sem enxágue E finalizando Pra não dizer que eu não indiquei Nenhum dos mais baratinhos Eu usei esse óleo da Amand Recentemente Eu testei, né? Fiz a resenha dele E eu fiquei apaixonada Ele é muito bom Em termos de leveza E peso Ele fica entre Esse e esse Tá? Ele é um pouco mais pesado que esse E um pouco mais leve do que esse Maravilhoso Recomendo demais Está muito bom também E foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Tô aqui suando Suando Porque eu fiz isso muito correndo mesmo Só vou deixar vocês sem Não esquece que vai estar tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo Clica no gostei Se você gostou desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau